Infraestrutura é outra área central do nosso estado, importante, 145 rodovias estaduais, quase pouco mais de 15 mil quilômetros, e começamos a entrar na linha de concessionar rodovias, que até então o estado não tinha essa inteligência, essa capacidade, e a equipe Deliane montou esse time, aceitou esse desafio lá atrás, e hoje já começa um pipeline bastante robusto de concessões de infraestrutura, não só estrada. Temos 600 quilômetros de estradas federais e estaduais concedidas, e atualmente 900 quilômetros em estudo de pré-aviabilidade, não só estaduais, mas federais também. Temos conversado com o governo federal de delegar para o estado, e a gente faz a concessão, e tem funcionado bem, já tem uma federal nesse modelo que foi concessionada. Toda essa estrutura aeroportuária, e pode falar assim, puxa vida, o estado tem uma dimensão de 36 milhões de hectares, como foi falado, quase uma Alemanha, tem uns três aeroportos internacionais, Corumbá e Ponta Porã, pequenos, mas entraram na concessão da ENA, junto com o Campo Grande, e aqui é investimento direto de recursos do estado, para poder criar uma infraestrutura de acesso mais adequada para o empresariado, de uma maneira geral, e para quem precisa se deslocar para o estado, principalmente a negócios. Esse é o objetivo.